Eu já quero começar esse vídeo fazendo o que? Expondo a minha revolta e o meu descontentamento com a dona Turquia, tá? Porque toda vez que eles lançam uma série, eu me programo inteirinha pra fazer o que? O vídeo de primeiras impressões da tal da série que foi lançada. Aí eu sento pra gravar o vídeo de primeiras impressões e o que que eu descubro? Que a série foi cancelada. É a segunda vez essa semana, gente. É a segunda vez essa semana que eu sento aqui pra falar de uma série que é lançamento e que assim, mal lançou e já cancelou, né? Mas mesmo ela sendo cancelada, eu quis vir aqui e expor a minha opinião sobre essa série com vocês. Por quê? Porque eu já tava com o roteiro pronto e eu não vou perder um roteiro, tá? Então vocês que lutem pra ver eu falando de série que já cancelou porque o roteiro tá aqui, eu vou aproveitar o roteiro porque dá trabalho pra fazer roteiro. E bora falar sobre Araki, né? Que agora se chama Cará. Já erraram aí, né, gente? Mudar o nome da série. Já vamos começar reclamando aqui também. Pra que mudar o nome? Pra que? Calma, vamos por partes. Essa Disney, ela é do Show TV e sim, ela me surpreendeu pela qualidade da produção dela. Porque, gente, ela é uma série. Ela é uma Disney muito bem produzida, sabe? Ela tá uma Disney muito bem feita. Ela tem uma boa fotografia, ela tem uma boa trilha sonora. Um roteiro interessante, coerente, um pouquinho batido, né? A gente já sabe. Mas, enfim, a Turquia é um eterno copia e cola de outras séries e dificilmente você vê um roteiro original hoje em dia. Mas, assim, ela é uma série que, analisando ao todo, ela é uma Disney boa, sabe? Eu gostei, me agradou. A qualidade dela me agradou. Aqui a gente vai conhecer o Cará e a Zeynep. O Cará, ele é um personagem muito interessante e logo no primeiro episódio, ele conquistou ali, sabe? A minha atenção. Eu tive ali uma... Gostei. Sabe quando você bate o olho no personagem e você fala... Entendeu? Eu gostei dele logo no primeiro episódio e ele é apresentado ali pra gente como um ladrão. Só que o Cará, ele é aquele tipo de ladrão que tira dos ricos pra dar pros pobres, basicamente. Sabe? Tipo um Robin Hood. E uma coisa muito interessante com relação a essa Disney é que já no início do primeiro episódio, a primeira cena que a gente tem é do Cará na cadeia. A gente tem ele ali na cadeia e ele tá contando a história dele pra alguém. Ele tá preso, né? Ele tá sentado ali contando a história da vida dele pra alguém. Então, conforme ele vai contando a história dele, a gente vai tendo ali o negócio sendo apresentado pra gente. Como se fosse um flashback, sabe? Ele vai contando e eles vão mostrando as cenas. Então, tudo que a gente tá vendo ali, tudo que a gente vai assistir na Disney, ali nesse primeiro episódio, pelo menos, é o Cará contando. Entendeu? É uma história que ele tá contando pra uma pessoa que a gente não sabe quem é. E o que a gente já começa sabendo? Que vai dar merda! Por quê? Porque o Cará tá preso. Então, você já fica com aquela pulguinha atrás da orelha pensando o que ele fez pra ser preso. Entendeu? Ele tem dois irmãos e eles não se falam, né? Pelo menos depois de adultos, eles cortaram ali contato. Quando eles ainda eram crianças, o pai do Cará, ele invadiu a casa de uma família muito rica pra roubar. Só que ele invade essa casa achando que ela tá vazia, que não tem ninguém ali. Só que, primeiro, os filhos dele, o Cará e os dois irmãos, eles vão acabar seguindo ele até essa casa. Então, as crianças estão presentes ali e ele fala pra eles, ó, vamos embora, aqui não é lugar pra vocês. Mas é óbvio que as crianças não dão ouvidos e elas ficam presentes ali na cena do roubo. Segunda coisa, uma tragédia vai acabar acontecendo na frente dos irmãos. Por quê? A dona da casa vai aparecer, né? O pai do Cará, ele acha que a casa tá vazia, ele tá ali pra roubar, mas a dona da casa aparece. Ele vai acabar matando essa mulher e o Cará vai ver tudo. E essa mulher que é assassinada pelo pai do Cará, ela é a mãe da Zeynep. E aqui, eu já quero o quê? Abrir as minhas teorias. Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer enquanto eu assisto série, é teoria. Gente, a série tá com três episódios, eu não sei se o episódio quatro, eu acho que ela vai acabar no cinco ou no quatro. Não lembro, eu só sei que ela tá com três episódios, eu só assisti o um até agora. E eu não sei vocês, mas eu senti que tem alguma coisa muito errada com esse assassinato aí. Por quê? O Cará, ele tá num dos quartos da casa e ele tá jogando videogame ali. Ele entra num quarto ali, ele vê um videogame, ele é uma criança e ele vê o videogame e ele vai jogar o videogame. Aí ele tá ali jogando o videogame e ele escuta uma movimentação no andar de baixo da casa. Uma mulher gritando, barulhos, gritos. E ele desce. Quando ele desce, ele vê o pai dele com... Não é uma faca? Um negócio na mão que parece uma faca, mas não é uma faca. E a mulher já tá no chão, ensanguentada, esfaqueada. E aí eu já levanto a questão, será que o pai do Cará realmente matou essa mulher? Eu acho que ele é inocente. E eu acho que o Cará, ele vai acabar descobrindo que o pai é inocente. E a gente vai ter ele indo atrás de vingança a partir disso, entendeu? Ao longo do episódio, desse primeiro episódio, a gente descobre que o pai do Cará não tava sozinho. E que tinha um parceiro com ele nesse roubo. Esse cara, ele é apresentado ali como tio do Cará. E esse cara tava na hora do roubo também. Não tava só o pai do Cará ali. Só que só o pai do Cará foi preso. Sabemos também que o pai da Zeynep não é flor que se cheira e que o homem não presta. Pra mim, na minha cabeça, faz muito sentido se o pai da Zeynep tivesse contratado esse tio do Cará pra roubar a casa. E aí o cara levou o Cará junto com ele. E faz sentido na minha cabeça também esse cara ter matado a mulher e o Cará ter levado a culpa. Entendeu? Faz sentido na cabeça de vocês, porque na minha faz muito sentido. Enfim, eu acho que pode ter dedo do pai da Zeynep nesse assassinato da esposa dele. E eu acho que pode ter dedo do tio do Cará também. Eu não sei, eu só sinto que o pai do Cará é inocente. E ele foi preso injustamente. E enfim, o pai do Cará vai preso por assassinato, né? Por ter assassinado aí a mãe da Zeynep. E aí parece que ele falece na cadeia no mesmo ano que ele foi preso. O que já é suspeito também. Tipo, ele é preso e no mesmo ano que ele é preso ele morre. Os irmãos, os três irmãos foram criados pela avó. E depois de adultos, eles meio que cortaram contato. Então eles não têm contato, né? A única pessoa que tem contato com a avó, inclusive, é o próprio Cará. A irmã mais velha dele abandonou ele e a avó. Ela mudou de nome e ela se tornou uma autora muito famosa. Ela escreve livros. E o irmão mais novo dele tá preso também. A gente não sabe por que ele tá na cadeia, mas sabemos que ele tá na cadeia. Depois de adulto, o Cará, ele se tornou uma pessoa muito querida pelo bairro dele. Assim, fica muito claro que todo mundo gosta dele. Todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe quem ele é. E parece que ele é muito simpático. Todo mundo tem um carinho especial por ele ali no bairro, entendeu? E como eu falei, ele basicamente rouba dos ricos pra dar pros pobres. No início do episódio, o Cará, ele fala uma frase que me pegou muito, assim. E eu fiquei muito reflexiva com relação a essa frase. Ele fala o seguinte. Ele fala pra pessoa que ele tá contando a história dele. Ladrão é aquele que rouba a sua carteira ou aquele que coloca dinheiro no seu bolso e rouba seu teu. Gente, eu achei essa frase tão profunda. Sabe? Fiquei reflexiva sobre essa frase do Cará. Enfim. Eu gostei, eu gostei. Eu gostei muito desse personagem. Eu achei ele um personagem muito interessante. E o Cará e a Zenep, né? Eles vão acabar se conhecendo quando o Cará tá fugindo de um roubo. Ele arma todo um esquema ali. Ele rouba um colar muito valioso. E ele tá fugindo aí, né? Depois de roubar esse colar. Os dois vão se esbarrar no meio da rua, né? Uma coisa muito legal é que ele tá sentado, disfarçado de pescador. Depois que ele faz o roubo, ele se esconde ali, se disfarça de pescador. A Zenep passando ali, do lado dele, ela só chega, cata os peixinhos que ele pescou e joga tudo no rio de volta. Esse é o primeiro contato que os dois têm. Depois disso, a Zenep, ela vai acabar sendo vítima de um golpista. A gente tem um cara ali na rua que ele faz uns truques de mágica com carta, carta de baralho, sabe? E aí a Zenep vai começar a perder dinheiro pra esse cara, que é um golpista. E o Cará, quando ele percebe o que tá acontecendo ali, ele chega ali e fala pro cara. Ele expõe, né, o golpe do cara e faz o cara devolver o dinheiro da Zenep. Em seguida, cada um segue o seu caminho. O Cará vai pra um lado, o Zenep vai pra outro lado. Só que os dois acabam se encontrando de novo num bar, né? A gente tem um bar ali e a Zenep frequenta muito esse bar pra tomar uísque. A Zenep gosta de uísque. E o Cará acaba encontrando com ela nesse bar de novo. Aí a gente tem os dois trocando uma ideia ali, conversando, bebendo junto. Eles jogam videogame juntos naquela máquina. Sabe aquelas máquinas antigas que você aperta o botãozinho assim pra jogar? Os dois jogam ali um joguinho juntos. E aí a Zenep percebe que ela vai perder a balsa. Que ela tá atrasada, ela vai perder a balsa. O Cará fala pra ela, ó, vem comigo que eu faço você chegar na balsa antes da balsa zarpar. E aí a Zenep vai com o Cará. Isso eu achei muito estranho. Porque, gente, como que você acompanha um cara que você acabou de conhecer? Ô, Anju, não é assim que funciona. Mas, enfim, a Zenep, ela começa a seguir o Cará ali. Ele enfia ela no subterrâneo. Eles vão cortando uns atalhos. E ele faz ela chegar na balsa na hora. Resumindo, os dois do início, obviamente, se dão super bem. E a Zenep, ela fica balançada pelo Cará. Ela gosta dele, entendeu? Mas lembrando, Cará é filho do homem que supostamente matou a mãe de Zenep. A Zenep, tá? E a Zenep não sabe disso, obviamente. A Zenep, ela tem um namorado que se chama Mete. E o namorado da Zenep é um golpista que está traindo ela. Ela descobre a traição e ela termina o relacionamento dela com ele. Só que vale ressaltar que o Mete, ele só se aproximou da Zenep porque o pai dela mandou. Lembra que eu falei pra vocês que o pai dela não é flor que se cheire? O pai dela, se eu não me engano, ele é professor. Mas você sente que tem alguma coisa ali, sabe? Ele é corrupto. Tem alguma coisa errada com esse homem. Eu não gostei dele. Sabe aquela coisa que ele se disfarça de bonzinho, mas de bonzinho não vai ter nada? E, gente, o pai dela parece pouquíssimo, tá? No primeiro episódio. Mas sabe aquela coisa de é a primeira impressão que conta? Então, a minha primeira impressão desse desquerido aí não foi das melhores. Enfim, esse primeiro episódio ele é bem turbulento. Ele começa muito bem. E aí a gente tem o quê? A avó do Cará se matando na frente dele. Aí o Cará vai avisar os irmãos, né? O que aconteceu com a avó deles e, aparentemente, a partir desse suicídio aí da avó, parece que os três vão acabar se reaproximando. Porque os três começam... Porque os três se encontram ali no velório, né? Da senhora. Então, eu não sei. Eu acho que eles vão se aproximar, sabe? Eu acho. E vale ressaltar que mais pro final do primeiro episódio, a gente descobre que a Zeynep e o Cará, eles não se aproximaram por coincidência. Eles não se encontraram no bar por coincidência, sabe? Nada ali foi coincidência. O Cará, ele se aproxima da Zeynep de propósito. O que me leva a crer na minha teoria. Eu acho que o Cará sabe que o pai dele foi acusado injustamente e ele tá se aproximando da Zeynep pra atingir o pai dela, entendeu? Porque ele sabe que o pai dela tem algum envolvimento com o assassinato. Eu acho que é isso. Na sinopse da série, já fica claro que a Zeynep e o Cará vão acabar se apaixonando. Só que parece que uma verdade que vai vir ali à tona vai acabar atrapalhando o relacionamento dos dois. Qual que é a verdade, gente? Qual que é a verdade? Fica a questão. Obviamente, essa verdade tem algo a ver com o assassinato da mãe da Zeynep, né? Eu acho que é isso. E, gente, eu achei o primeiro episódio dessa série realmente muito bom. Ela é uma série muito intrigante. Ela é uma série muito intrigante. Eu gostei dos personagens. Eu gostei dessa coisa do Cará estar narrando a história dele pra uma pessoa. Porque ali ele já tá preso. Então, a gente já entende que vai dar uma merda muito grande pra ele ser preso, né? E eu gostei. Eu achei um bom primeiro episódio. Eu amei a fotografia dessa série. Eu acho que ela tem uma fotografia muito bonita. Diferente das fotografias de outras séries turcas que a gente tá acostumado a assistir, sabe? A trilha sonora é um show à parte. Maravilhosa a trilha sonora. Muito boa mesmo. Mesmo, mesmo. Além disso, a história me lembrou um pouquinho o Cusgun. Só um pouquinho, tá? Não tô dizendo que é semelhante. Mas eu não sei. Ela me lembrou um pouco o Cusgun. E Cusgun é a minha série turca favorita da vida. Entendeu? E é isso, né? Eu assisti o primeiro episódio. Eu amei. Eu vou finalizar ela mesmo ela sendo cancelada. Eu não sei se ela foi cancelada no episódio 4 ou no 5. Mas eu vou até o fim pra ver o que vai dar. Eu espero que pelo menos ela tenha um final decente. Porque a história é muito boa. E merece, sabe? Um final decente. Eu acho que o maior tiro no pé que fizeram com essa série foi mudar o nome dela. Tipo, do nada. E uma outra coisa também que eu acho que cagou o interesse do público nessa série. Eles exibiram o primeiro episódio. Aí, do nada, eles anunciaram que eles iam mudar o nome da série. E a série ficou em hiatos por duas semanas, se eu não me engano. Eu acho que o primeiro episódio dela foi exibido em dezembro. Não foi? Não, em janeiro. No comecinho de janeiro. Aí eu acho que eles deram uma pausa de uma semana. Gente, gente, pra quê? Né? Pra quê? Enfim, eu acho que essa pausa que eles deram. Essa mudança de nome. Foi o que desanimou um pouco o público. Mas é isso. Vocês estão acompanhando o cara? Contem nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu adorei. Tô muito frustrada com esse cancelamento. Mas também, né? Fazer o quê? A audiência não tá das melhores. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo. E até o próximo. Tchau!